Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aí do inscritos do canal Peter Pescaria Sorocaba Sorocaba Pessoal, eu vou tá fazendo uma montagem aqui pra vocês do famoso Cagueta Eu vi o amigo Vardeco comentando no grupo lá ontem, falando pro Roneiro Cagueta Então o Cagueta você pode encontrar nas lojas de pesca Ou você pode tá fazendo com o cabinho de aço de encastuamento Ou você também pode tá fazendo com o nylon de máquina, de aparato grama Você vai fazer uma dobra aqui, vai prender a ponta na miçanga E essa daqui vai vir acoplada na ponta da vara Então esse é o famoso Cagueta Vamos fazer a montagem aqui De uma varinha agora Vocês vão precisar aí de um bonderzinho Tá bom? Um bonderzinho Eu vou colocar uma linhazinha aqui ó Vou colocar uma linhazinha 0,30 aqui Pra poder dar uma firmada nele tá? Então vamos lá Normalmente tem lugar que você compra que ele já vem É um... como se fosse um tubinho que você encaixa ele ali com o super bonde e já trava na ponta da varinha Entendeu? Normalmente né? Mas eu não tenho visto mais vir isso daí acompanhado né? Nunca aguenta Tá? Eu vou fazer uma adaptação aqui E também vou tá usando o espaguete retrato Tá? Pra quem não sabe que é o espaguete retrato Quando você queima ele com o isqueiro Ele vai reduzir né? Ele vai se retrair né? Por isso que chama espaguete retrato Tá? Vamos lá então Vamos lá que eu não quero até deixar um pedacinho dele cortado aqui dentro ó Que eu vou finalizar um acabamento com ele Tá certo? Vocês vão ver depois o procedimento Vamos lá Deixa eu soltar um pouco aqui Aí Então o que nós vamos fazer aqui ó Eu vou colocar ele aqui na Na ponta da varinha aqui ó A dobrinha dele ó A dobrinha dele ó Você vai encostar aqui ó É isso aqui ó Certo pessoal? Você vai raspar com estilete aqui Uma lâmina Aquela linha que é presa aqui Tá? Então eu vou colocar um bonderzinho aqui Só pra dar uma Uma seguradinha nele aqui só Pra mim poder passar a linha Tá? É um Trabalhinho bem minucioso De se fazer viu pessoal Bem minucioso mesmo Vamos ver se eu vou conseguir fazer ele firmar aqui Tá? É isso aqui O negócio tem que ser isso aqui ó Vamos fazer Deu certo Não deu Se a gente vai Vai fazendo Vai dar certo Vai ter que grudar aqui Entendeu? Tem frescurinha não Tá? Entende? Fica montando fundinho aí De Botando fundinho Pailhãozinho Preto Aquela coisinha Aquela frescura Que nada rapaziada Que Que no preto e no branco Ei Camada Eu gosto de gravar vídeo com vocês aí rapaziada Meus camaradas do canal que falam Peter Tá certo É isso aí mesmo Tem que ficar enchendo linguiça não Entendeu? Tem que ser no natural né Vamos lá Grudei ele aqui Certo? Grudei ele aqui Então o que eu vou fazer agora rapaziada? O que eu vou fazer agora? Vou pegar um pedacinho de linha aqui ó Uma linhazinha 0,30 milímetros Corta aí o pedacinho dela Tá? Corta o pedacinho dela Vamos lá Vamos fechar um lacinho dela aqui ó Já vou fazer aqui uma Três viradinhas aqui Aí depois o acabamentinho final a gente faz Tá? Vamos lá Só pra dar uma Ajudar a dar uma Uma travada aqui Para de mexer Varinha Para de mexer Esse Não Nossa Ai que coisa é Show de bola Show de bola Acabado Deixa eu acertar aqui ó Agora Vamos lá Vamos lá O que nós vamos fazer aqui agora rapaziada? Agora que é o seguinte ó Agora que é o seguinte ó Vamos cortar esse excesso aqui Essa pontinha aqui Vamos cortar ela Aí Rapaziada eu vou dar só um pause aqui Pra não alongar Alongar muito esse vídeo Que eu vou enrolar a linha aqui Depois eu vou mostrar pra vocês Pessoal Voltei aqui Então o que eu fiz aqui pessoal Eu enrolei a linha ó Tá? Enrolei a linha Depois de colar da ponteirinha aqui ó A gente chama de ponteirinha inteligente Mais conhecido como cagueta Então vamos lá Tá enrolada a linha Tá? Enrolada a linha Nós vamos dar um Nós vamos fazer a laçadinha nela aqui Só pra travar Porque eu vou Eu vou travar ela no bonder aqui né Eu vou travar ela no bonder aqui Então ó O que acontece Você passou a linha aqui ó Ó Vendo pessoal Tá enrolada a linha aqui Certo? Enrolada a linha aqui Vamos lá Vem com o bonderzinho aqui ó Dá uma gotinha de bonder aqui Pra travar a linha Beleza? Corta esse excesso dela aqui ó Tá? Vamos deixar ele secar Daí a gente vai vir com o espaguete retrato Tá? Tem um espaguete retrato Que ele é mais fino Ele é mais fino Eu não lembro quantos milímetros Tem esse daqui Acho que eu vou pegar o ventilador lá Só que a mulher não largou o secador de cabelo Se não a gente já ia fazer o bem bolado aqui com o secador Pause no vídeo Isso não vai prolongar muito aí Lá pessoal Chega de pause no vídeo Vou pegar o espaguete retrato O que que o espaguete retrato? Aqui ó A função do espaguete retrato Ó Cês tão vendo que ele vai retraindo Ó Tá vendo? Ele retrai ó Então esse aqui ó É o espaguete retrato Certo pessoal? Só que como ele é maiorzinho aqui um pouco O que eu posso fazer aqui? Depois eu posso fazer um acabamentozinho Com uma linha por cima aqui Bem discretinho Tá Mas pra mim o suficiente já tá feito Que é a amarração A colagem do cagueta Na ponta da varinha aqui Tá E a linha que você passa bem firme E depois trava com o bonder também Tá O espaguete retrato aqui É pra dar uma firmeza maior Certo pessoal? Então é isso aqui Tá Isso daqui é a função do espaguete retrato Ele vai ajudar a travar aqui Beleza pessoal? Então é isso daí Aí depois O que que acontece? Vai ser feita a montagem Tá Vai vir a linha Principal da sua varinha Claro ó Tá vendo? Vai passar na argolinha dela aqui ó Ó Então o que que acontece? Você mantém a sua varinha Esticadinha ali No suporte Beleza Jogou Não usa boia tá Isso aqui não usa boia E eu prefiro pescar Que seja o piau A tilápia Enfim O piau você vai ter que pôr uma chumbadinha Mas pra tilápia O que acontece? Não vai ser necessário você usar chumbo Nada É só o peso da massa Então você mantém a linha Tá Esticada aqui Quando a tilápia puxa O peixe puxa Qual a função dele? Ele vai fazer isso aqui ó Ele vai baixar É a sensibilidade É a sensibilidade É igual o Vardep falou ó É a sensibilidade da puxada do peixe Tá E dependendo como que tiver aqui ó Ele faz assim ó Tá Então essa aqui é a função do cagueta Tá certo pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tá bom? É Isso daqui é fácil de fazer Espero que eu tô fazendo com nylon Dede de máquina de cortar grama também Dá certo Tá? Dá super certo Tá? A função dele vai exercer a mesma função Tá? Aqui ó Ele vai exercer a mesma função ó É isso daqui ó O peixe vai puxar ó Na manha ó Ele vai descer Corimba Pra pescar corimba Isso aqui é especial Tá? Ó É isso aí pessoal Tá um forte abraço Amigo Thiago de São Paulo Amigo ó Forte abraço pra você meu irmão Deus te abençoe A todo o pessoal do grupo Amigos e amantes da pesca Os inscritos do canal Tá? Eu vou tá deixando o link Na descrição do vídeo aí Pro convite Do participação do Grupo do WhatsApp Do Amigos e amantes da pesca Tá certo pessoal? Desculpem Prolongou um pouco o vídeo aí Tá? E eu vou tá gravando um vídeo aí Na beira do rio aí Vou tá tirando o nome Dos meus amigos aí Todo mundo fazendo uma lista Tá certo? E Vou mandar um salve pra todos E a quem eu não comentei aí Um forte abraço Do amigo Peter Pescaria Sorocaba Sorocaba rapaziada Até mais Breve tem pescaria pra nós aí Tchau 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 Tchau